Olá amigos do canal, e nós continuamos o nosso roteiro pela belíssima Ubatuba no litoral norte de São Paulo e hoje chegamos na praia de Santa Rita, um verdadeiro colírio para os olhos, pois é cercada de muito verde e tem um mar delicioso para um banho de mar. Seu mar calmo e translúcido e a vista para a baía e as ilhas de Ubatuba são as suas principais atrações. A Santa Rita é famosa por uma íngreme e encantadora escadaria que dá acesso ao lado direito da praia. Está localizada próximo ao centro, com entrada por um condomínio fechado com acesso identificado na portaria. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Vem comigo! A praia de Santa Rita possui um mar calmo como uma piscina e por isso mesmo excelente para o banho de mar e para a família com crianças. É uma praia de extensão pequena, cercada por costões rochosos e muito verde, que acrescentam ainda mais no visual da praia. Sua areia é fofa e amarelada e possui algumas sombras de árvores. A vista da baía é encantadora e, no seu lado direito, encontramos a praia de Perequemirim. Assim, à frente é possível ver os barcos ancorados no saco da ribeira. A praia não possui quiosques ou qualquer outra estrutura turística. Na alta temporada, feriados e fins de semana de sol, pode ser até que você encontre alguns carrinhos com comidas e bebidas, mas não dependa disso. Portanto, leve o que for necessário para consumir e não se esqueça de recolher o seu lixo. Também não há estacionamentos privados, sendo preciso parar o carro na rua. Chegue cedo, pois, se a praia encher, pode ocorrer de não haver vaga para estacionar, uma vez que a entrada no condomínio é controlada e limitada a um número pré-determinado de veículos. A CIDADE NO BRASIL Você pode aproveitar o mar calmo, praticamente uma piscina, para fazer um stand-up paddle, canoagem ou, então, apenas nadar livremente pelo mar. Na praia, você encontra pontos de aluguel de pranchas e caiaques para se divertir. Outra opção de passeio é pegar uma trilha localizada no lado direito da praia e que dá acesso à praia vizinha de Perequemirim. É uma trilha fácil, com lindas vistas que fazem valer a caminhada. Santa Rita está localizada dentro de um condomínio e não tem opções de hotéis ou pousadas. Costumava ser uma praia muito bem reservada. Porém, ao ganhar notoriedade nas redes sociais, é muito comum, em finais de semana de sol, feriados ou alta temporada, encontrá-la bem cheia ou até mesmo lotada. Uma dica é chegar bem cedo para garantir o seu lugar para estacionar e evitar filas na portaria de acesso. Ela não é uma praia recomendada para pessoas com problemas de mobilidade, pois o acesso é pela escadaria íngreme ou por um corredor que dá no canto esquerdo da praia, onde existem vários degraus e a areia é muito irregular. O condomínio é muito seguro, com vigilantes particulares circulando o tempo todo. Costuma-se pedir uma contribuição espontânea dos visitantes no portal de entrada, que fica em média entre 10 e 15 reais e que já servem como taxa de estacionamento bem próximo da praia. Música 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 Eu sou Luiz Lunardelli e agradeço a sua companhia em nosso vídeo de hoje, esperando pelo prazer de encontrá-lo em nossa próxima viagem. Se você vem acompanhando todo o nosso roteiro pelo litoral brasileiro e quer contribuir com o nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e os seus comentários e compartilhe o nosso canal com os seus amigos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto